Oi, oi, gente! Hoje é mais uma tag aqui pro canal. Essa tag, na verdade, eu nunca vi em vídeos. Tenho certeza que várias blogueiras já fizeram essa tag em vídeos, mas eu nunca vi. Eu achei no blog... deixa eu ver... da Nina Secrets e vamos responder. Primeiro. Mentira! Eu vi a Tassi L. respondendo. Agora que eu não sei que eu li a primeira pergunta, a Tassi Alcoléia já respondeu. Essa tag, então vamos lá. Você sai na rua de cara limpa ou você se maquia todos os dias? Eu me maquiei todos os dias. Pra sair, assim, pra ficar em casa eu fico tranquila, assim, não sou tão apegada à maquiagem como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, mas pra sair eu procuro sempre estar arrumadinha, assim, pelo menos um rímel, uma base pra deixar a pele uniforme, um batonzinho, eu sempre procuro passar. 2. Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Eu não faço academia, eu já fiz, mas, gente, eu não gosto. Primeiro, assim, que eu sempre passo um pouquinho mal, sabe, nos exercícios. Não sei o que acontece, mas minha vista sempre fica escura, eu passo mal, baixo a minha pressão, sempre. Sempre fiz os anos, também, antes de começar a academia, nunca dá nada, mas, enfim, quando eu vou praticar, sempre passo mal. Segundo, eu não gosto de academia, eu não gosto muito dessa questão de fazer exercícios repetitivos, sabe, então eu prefiro, assim, se algum dia eu decidi fazer algo, assim, pra emagrecer, alguma atividade física, eu pretendo fazer algo, assim, que acrescente na minha vida, que eu aprenda com isso, sabe, não somente capuchão ferro, ou correndo na esteira, então, pra mim, eu acho muito válido somente a academia inciso, eu não gosto muito dessa. 3. Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Banho, mais make, mais cabelo, mais roupa? Seu namorado reclama? Gente, ó, eu demoro pra me arrumar, mas, mesmo assim, mesmo demorando 5 horas pra me arrumar, eu sempre sou mais rápido do que o meu namorado. Ele é muito atrasado, assim, que é o momento de desabafar agora. Ele é muito atrasado, ele pode, assim, a gente marcar de sair 8 horas da noite, ele ficar o dia inteiro na casa dele, ele vai chegar aqui em casa 8h20, e eu vou ficar esperando. E eu sempre, assim, eu falo, eu vou sair 8 horas, se eu tenho, sei lá, aqui fazer uma maquiagem, eu arrumar meu cabelo de um jeito diferente, quero me arrumar um pouquinho mais, eu falo, ah, umas 6 horas eu vou começar a me arrumar, né? Ele tá rindo aqui atrás das câmeras. Nossa, eu já amei. Ele não esperava que eu falaria tudo isso aqui agora, né? Não, mas tá tudo errado. Mas eu sempre me programo, sabe? Eu acho que é necessário você se programar pra sair, pra ser pontual, pra não deixar as pessoas esperando, sabe? Então, é respondido, né? Eu nunca me atraso, sempre eu fico esperando ele. Mentira. Verdade. Você passa hidratante corporal e processor solar facial religiosamente todos os dias? Hidratante corporal eu passo todos os dias. Como eu não saio, assim, sempre, eu faço mais as coisas aqui de casa mesmo, eu não passo o processor solar não, gente. E eu não gosto muito, porque eu acho que fica muito dentro, muito pegajoso, sei que é errado, sei que é necessário passar, assim, sempre pra sair, né? Por conta do sol e até quando tá sol, assim, do normal e tal. Mas eu não passo muito, não. Agora é hidratante, eu saio do banho, eu já tô passando, tenho vários aqui, adoro hidratante corporal. Cinco. O que você faz quando está num evento e seu sapato machuca o seu pé? Geralmente, eventos que eu vou, assim, ah, é formatura, é um aniversário, e eu procuro sentar. Eu vou dar aquela disfarçadinha, assim, sento, parece uma água, né? Eu não vou chegar e falar, gente, nossa, meu pé tá doendo, tá? Não, eu vou dar aquela disfarçadinha, sento, né? Não perde a pose, mas não vou arrancar o salto, assim, jamais. Então, eu... Já aconteceu da sua roupa rasgar, sujar ou lanchar durante o vento? O que você fez? Não, acho que nunca aconteceu. Eu sempre, assim, escolho uma roupa, eu olho e reviro ela, vejo se tá tudo certo pra poder usar, já pra não passar vergonha. Aconteceu, assim, uma vez eu tava na casa do meu namorado e arrebentou a alça do meu macacão. Aí eu fui, cheguei minha sogra, pedi a agulha, fui, costurei, mas, assim, já resolvi, sabe? Mas num evento, assim, muito grandioso e tal, alguma coisa muito chique, estragava, ou seja, algumas coisas, não, nunca aconteceu. Graças a Deus. Sete. Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Com certeza, quem nunca? Já dormi, sim, tipo, ai, cheguei do aniversário, eu cheguei muito tarde. Às vezes a gente não tem aquela paciência pra ir tirar toda a maquiagem, né? Não dá, tipo, o som fala muito mais alto. E aí a gente acaba dormindo de maquiagem, então eu já dormi sempre. Oito. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Gente, antes, se fosse assim antigamente, com certeza eu falaria, sei lá, roxo, porque, né, a gente nunca sabe a tendência da moda, aí a gente fala, assim, sem nem experimentar. Mas eu acho que uma cor que eu nunca usaria, acho que é uma cor super diferente, tipo, verde, azul, sabe? Acho que nunca usaria. A não ser, assim, sei lá, se fosse usar uma peça e fosse super necessário usar, sabe? Mas no dia a dia, se fosse, é, pra complementar, assim, uma maquiagem, não usaria. Nove. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Claro! Sabe aquela coisa de fazer a dieta, assim, certinha, de segunda a sexta, chega no final de semana e fala, ah, é sábado, tem direito, né, é só sábado, segunda-feira retorna, não sei o que. Gente, não dá, é irresistível, ainda mais almoço com a família, mais aí com o namorado, sempre a gente acaba, né, saindo um pouquinho da dieta. Então, com certeza, já saí, sei que isso, né, é um erro fatal, mas não tem como. Dez. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Ai, sabe que não, porque, assim, todas as vezes que eu faço maquiagem e tal, logo em seguida já, já tiro o selfie, né, sempre faço. Então, eu acho que já dá pra ter uma noção se tá legal ou não, né, a gente vai dar uma arrumadinha, dar um retoque. Ou se eu tô saindo e minha irmã olha e fala, ah, sei lá, seu blush ficou muito forte, eu vou já dar uma arrumadinha. Então, nunca aconteceu, assim, eu saí, achei que tava linda, maravilhosa, olhei na foto e falei, meu Deus, por que que vocês me avisaram antes? Então, sempre tive essa preocupação. Bom, gente, essa foi mais uma tag aqui pro canal, eu espero muito que vocês estejam gostando, assim, dessas tags que eu estou fazendo pra vocês. Eu gosto muito de responder tags, já falei aqui, é, eu gostei muito dessa tag, achei que as perguntas são bem diferentes da que eu estou acostumada a gravar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês curtiram esse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no canal, vou pedir, assim, todos os vídeos. Me sigam nas redes sociais, mil beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.